Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites para PTV, PTN e Coruja no dia de hoje, né? Hoje dia 5, dia do cachorrão e veio agora no coco. Teve dois aí que tomou trave, um jogou 720, foi amigo Alexandre e o outro no canal lá, não tô lembrando o nome agora, que jogou a 320, deu a 820. É, faz parte. Um abraço aí para o João Carlos lá de Lima Duarte, um abraço aí para toda a galera aí de Lima Duarte. Um abraço também para Alda Silveira lá do Paraná. Geralmente os palpites que a gente passa, Alda, é referente à data do dia, então serve para outras loterias também, mas o forte nosso aí é viradinha, né? A gente vai manjando aí o que deu na cabeça, principalmente nos outros resultados. Dá umas viradinhas, costuma dar certo, né? Não é sempre que dá não, mas de vez em quando dá. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Alê, aí da banca pirâmide. Aqui deu porco, então 704 do avestruz, aqui 402 do avestruz, 819 do cachorro, 035 da cobra, 342 do cavalo, 816 da borboleta, 352 do galo, 587 do tigrão, 125 do carneiro, 040 do coelho, 304 do avestruz, 115 da borboleta, 120 do cachorrão, 927 do carneiro, viradinha boa, 280 do peru, 680 do peru, 531 do camelo, 751 do camelo, 751 do galo, ó, tá vendo aqui, ó, 400, onde é que deu a outra viradinha? 044, então, ó, 040, 166 do macaco e 701 do avestruz. Então, de acordo com os resultados, eu vou de 52 do galo, 28 do carneiro, 65 do macaco, 01 do avestruz e 95 do veado. Então, galo, carneiro, macaco, avestruz e veado. E essas daí são as centenas. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 7752 do galo, 0628 do carneiro, 0465 do macaco, 2101 do avestruz e 0595 do veado. Beleza? Forte abraço aí a todos aí e boa sorte!